DEVOLIÇÃO, DESTRUIÇÃO, FIM DO MUNDO, TUDO SENDO DESTRUÍDO, OUVIU CA? ROSHI, NÓS IREMOS DESTRUÍR, E O JÓNATAN IRÁ ME GUIAR NA DESTRUIÇÃO Eu sou o mestre de obra Um mestre de obra, eu sou o pedreiro, ou estamos nesse jogo que se chama Tear Down Onde coisas irão para baixo, chorando, chorando para baixo Pode chorar Ah, ô, um caminhão, um caminhão indo embora Um emprego, um emprego Um emprego, um emprego, ai meu Deus, eu fui deixada na via do ônibus, nessa cidade Eu vou para aquele barco ali, navegando Que bonito, bonito o jogo, né? É, ué Cara, eu posso levar esse barco embora? Não, não posso Impíxas, vai lá e tem empresa lá Eu devo ir pegar um emprego Tem uma inseta no chão Seguirei a seta gigante para o meu destino Boa noite, senhora, tem alguém aqui? Botão direito, botão direito, para abrir as portas Boa noite Abreu, boa tarde Boa tarde É um emprego aqui que tem para mim, senhor Entra aí, ué Será que vai vir um trem aqui para me matar, velho? Pode não, pode não Então aqui está a porta para eu abrir, senhor Com licença Está trancado, tem muita caixa na frente Sai Não, você é forte, hein? Você não viu foi nada Cara, você não é o Hulk, não, velho Ô, eu quebrei a caixa Usa aqui, usa aqui Tome, tome Tome Galera, eu sabia que a Moon Cage uma vez brilhou com o Hulk Quem perdeu essa porta é pintada de verde Por isso que o Hulk é verde Desde aquele dia Desde aquele glorioso dia Tem um martelo aqui para me ajudar na destruição Tem um spray e água Um extintor Com licença, deixa eu abrir essa porta Com licença, deixa eu abrir essa porta Onde estamos indo, um negócio de energia Tá, vai lá Usar ferramenta Sai! Carrecar o mundo Vou abrir a porta Vou abrir a porta Vamos usar Liga para ligar F, F F, F para ligar Mantena Abre Calma Abriu, pronto Tinha que bater ali não, tinha que bater ali não Tá tudo bem Achei que tem o computador Sai! Deixa eu ver aqui Temos mais uma seta para ficar as mensagens Sai! Sai! Desliguei Vamos, é, aqui no computador Calma, aperta aí Bom, vamos ver A conta de gás A conta de gás está drogada no chão Justamente eu não tenho certeza se eu vou conseguir pagá-la esse mês Você está conseguindo algum, ter alguns pedidos? A esse ponto, eu acho que não, a gente pode aceitar qualquer coisa Seja criativo Abraços Mãe Sai! Sai! Calma, calma, calma Tem outra mensagem, tem outra mensagem Calma, tem outra mensagem Tem outra, tem outra Lá em cima Problema com prédio antigo E esse acabou de chegar Parece ser, é, meio, meio que é Fischer Eu esqueci Pegadinha Mas nós precisamos do dinheiro Você aceita? Boa tarde, meu nome é Gordon Bull Eu sou o gerente do, do, do shopping Eu tenho um problema com a construção Que está bloqueando meus planos para construir uma nova área E eu preciso de alguém para destruir Eu preciso que alguém vá amanhã E eu estou disposta a pagar mais do que o normal Eu estou disposta a destruir Vamos Vai, vai, vai Vamos tocar, vamos tocar Ah, tá, tudo bem Bom, então esse é a casa que eu devo destruir Será que tem alguém em casa? Alguém em casa? Não tem mais Não tem mais Não Isso aqui não dispara Quebra a parede Quebra a parede Vai cair em tudo Quebra Quebra Olha só Olha só Explosivo Explosivo Vamos deixar aqui Ok, ok Evita botar dentro da tua boca E se for jogar, tá? Olha só Olha, olha Foda a base, foda a base Olha aí, a base? Não, não, não A base, né? João, João, vamos fazer o jogo Eu vou acertar na... Qual o nome daquele negócio? Chame, né? Ó, 10 reais que você acertou a chameleira Eu vi, eu vi, eu vou acertar na telhada É verdade Te devo 10 reais, então Devo 10 reais Eu ainda queria esperar que você ia acertar Que merda, velho Tá, quebra o chão, quebra o chão, quebra o chão ali Eu tenho spray de tinta, eu vou pintar Sabe o que eu vou fazer? Quebra, quebra, quebra Quebra toda a base ao redor Vamos ver se vai cair Quebra, quebra, vamos ver se cai Vamos ver se a casa fica voando Se eu quebrar isso aqui Nossa, a chaminé ficou, hein? A chaminé é dura, hein? Ó, tô quebrando tudo Vamos dar ao redor Deixa eu nem um espazinho A casa que voa A casa que voa, João Eu acho que tá meio difícil essa casa aí Cara, velho Eu só quero destruir a casa Não, a chaminé aí, ó, como? Cara, essa chaminé Ela não quebra, velho Quebra! Não tem papai noel por aí Ela dá mais seguro, não vai quebrar Por isso que o papai noel não vai Pelo amor de Deus Tem umas obras do lado Vê se tem alguma coisa aí pra destruir Será que tem algo por aqui Que pode... Tem um trator! Será que eu posso? Eita Eu vou pegar aquele trator Eu vou passar esse trator na casa Com licença Agora, um estacinho de madeira E pera pra quem passar É impressionante Sai da fronte! Ih! Com licença! Botou o esquerdo o mouse Eu estou fazendo isso Tá, boa, boa Eu vou... Eu derrubo a casa abaixo! Eu vou soprar, vou soprar E derrubar essa casa! Dá ré agora Com licença Eu entalei o caminhão Dá ré e passa por cima, vai Ah, tô entalada Dá ré Dá ré Vai, entalei! Bora, caminhão! Usa a pasta aí, né? Tô tentando Sai! Boa, 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 boa Tá tudo bem, tá tudo bem Agora eu passarei por cima Pronto, agora é só eliminar o resto Vai de frente Do resto da casa! Iiii! Agora, hein? Boa Eu destruí tudo que tinha pra destruir Sai! Boa! Agora foge, foge, foge! Que, meu? Vou destruir a fonte Não foge O bom da casa aí, vim e a gente pegava O bom da casa aí, vim e a gente pegava Tome! Ninguém mais dono dessa casa não, velho Mas não, vou embora Adeus! Quebra essa plaqueta também Ninguém mais bora aqui não Sai! Vamos fugir É voltar, né? É só fazer terapia, meu filho Cara, esse jogo é muito bom pros meus nervos Eu adorei! Trem muito que existe pra minha casa É do meu caso Mas ainda era lá minha aqui Ai, lar doce lar! Meu dinheiro mesmo? Sai! Eita! Até foi me irritando Sai! Sai! Boa, estamos aqui No meu lar, doce lar Tem uma o que na geladeira? Deixa eu ver Abre essa geladeira Deixa eu ver Agora não tem mais nada Tem sim, tem sim E a coisa no dentro antes Abre! A porta não... Calma, Kays! Calma! Abre porta! Abre! Abre! Não abre não, João Vou pintar, pronto É... Bom, então eu vou pro lado aqui, né? Vamos aqui Que isso? Ai, meu Deus! É uma escada, uma escada Ah, é o elevador que eu precisava Mora aí, esqueceu? Olha o meu carro, João Na verdade, isso é um bote, mas tudo bem Então conseguimos o dinheiro Por destruir a casa de alguém Tem qual é o outro? Se tem mais emprego Vamos ver se tem mais um trabalho Para mim Investigação Hum, que manhã Eu não devia ter aceitado esse trabalho Eu sabia que alguma coisa não estava certa Aquela construção Era um patrimônio cultural Estava sobre proteção E a demolição agora é uma investigação A demolição se tornou uma investigação criminal A polícia Eles viram meu caminhão Zé indo de lá Eu fui Pega, João! Eu vou ser presa! Preciso beber água Para acalmar meus nevos Calma, sim Só para você saber Eu geralmente não faço isso Mas eu estou preso nesse caso E eu acho que eu devia tentar algo novo Tanto faz Eu não estou nem aí Se for para destruir Eu quero destruir Cara, eu não estou nem aí Você está indo trabalhar Eu só quero destruir, João Pito Eu estou aqui para a destruição Eu vou terminar na prisão Quebrando uma pedra Então eu devo destruir computadores Da investigação policial Eu irei Eu vou pegar esse caminhão Apesar para ver o mapa A primeira coisa que eu faço É pegar esse caminhão Tem que ir ali Eu quero destruir o computador Entra Eu vou na maior surgina possível Ninguém saberá Ninguém está vendo Ninguém está vendo Já tirou o carro da internet Ninguém virá O que aconteceu com aquele computador Ninguém está vendo nada É daqui, não é? É daqui? Com licença Esse computador aqui Que é o Percídio Corre enche... Pronto Merda Peguei Essa merda mesmo Tem mais aqui? Deixa eu pegar esse trator aqui Eu vou abandonar ele Vamos mandar Porque o computador não era Eu morro não, mas tudo bem Eu peguei tudo Calma aí Vamos ver onde mais que eu tenho aqui Então nessa casa tem mais um computador Que eu preciso pegar Para que não saibam do meu crime Que eu destruí a casa da mãe Joana Eu sou perigosa Eu sou do crime Está no primeiro lado da direita Eu destruirei A direita ali Empenei, empenei o carro O cano impedeu O cano impedeu Empenei, o cano impedeu Com licença Vou... Mano, seu carro Não licença, ele está em pé Ele está em pé Abre a porta Vai naturalmente Vai naturalmente Com licença, eu vou de casa Boa tarde, senhor Não for na boca Vai no murro Vai no murro Vou abrir a parede Uma parede de aço agora? O que é isso? A parede de aço Mas o que é isso? Está pela janela Primeiro daí É verdade É a parede de aço mesmo Tem uma janela Dá para subir pela janela? Vai aí É difícil, João Não dá É um prédio mesmo É difícil Parkour para destruir Casa do... Abre Me dá essa merda Era isso mesmo? Não, não era isso Cadê? Procura, procura Olha aí Vou de casa Boa tarde, senhor Estou invadindo aqui Para roubar o seu computador Tome Peguei Quebra esse quadro Já vê onde é? Já vê onde é? Vai se dar para aproveitar o caminho daí Alguém aqui está dormindo Peguei algo de valor Roubei Quebrei Rubei 15 conto Aperta, apertava Esse jejei perto Calma aí, calma aí Quebra isso aqui Ninguém vai mais tentar aqui não O que é isso aqui? Quebra também Quebra Opa, espera aí Tem solda Eu posso pegar Ai, peguei É um quadro escondido É, eu sou inteligente Quebra essa TV também Não, vale dinheiro Ih, merda Já era Bom, tenho que sair da casa Não tem como sair pela porra Peguei mais um É só uma ladra destruidora Iá Vê onde está, Jumenta? Cadê? Onde é que está? Talvez o próximo computador Que é o último Que a gente precisa Esteja por aqui Não tem que mandar pelo mouse não Eu vou pegar esse carro Esse carro aqui Parece que irá me guiar É isso que a gente precisa mesmo De trator Derruba essa árvore Dante, a natureza Não compartilha Como é que a gente está falando Galera É totalmente afundada na natureza Cara, não tem computador aqui Cadê o último computador que eu preciso? Tá, tem que ter computador Que manda fábrica Vê lá, aperta a bíblia Eu vou escapar Eu já peguei dois mesmo Dante, já peguei dois mesmo Pra que três Preciso treino Preciso, mas não estou achando O que que é isso aqui? Vai pra fábrica Tem que ir plantando fábrica E você acha que eu sei Onde é que tem uma fábrica? Tem que andar Vai pra dentro Dos lugares, né? Vou fazer com a Minecraft Meu Deus, eu vou morrer Meu Deus A natureza, se me engano Joga uma árvore em cima de mim Aí eu vou embora, João Dane-se Já fiz o que eu devia Acho que eu vou fugir Não se mete comigo Eu tenho um martelo Não se meta Vai cair comigo Eu tenho um martelo Adera O que que acontece De poder na mão da MoonKaze Bom, vamos embora Você não pode fugir A missão não está completa Olha o óbvio Aparecer na casa dela É verdade Merda Devo completar a minha missão De joguinha Entra mais um pouco Na fábrica Aqui Vamos nessa Entra todos os carros Estão destravados Com a chave dentro Deixa comigo Deixa comigo Entra mais um pouco Na fábrica Entra mais um pouco Vou estacionar meu carro aqui Entra lá dentro Você usa o TAB Eu acho que por aqui Deve ter um computador Devemos achar Encontrar Eu destruí Todas as máquinas Será que lá em cima? Pode ser que seja Na fábrica Pode ser que seja Aqui em cima Aqui em cima tem o computador Olha lá para a direita Achei Boa, agora eu vi Nada Estou pronta para fugir Da fábrica Jamais saberá Dos meus segredos Vamos embora Carro Vamos embora Está faltando um empate Só Mas está tudo tranquilo Está tudo sob controle Por que tu não pode estar? Mas vamos na hallway I wanna drive it on nylon Sai Café Café Meu amigo Minha ficha está limpa Minha ficha está limpa Nem deixou rastro Todo crime E o caos Se limpou Eita O que está acontecendo aqui? Notícia Notícia Louca Invade fábrica Destrói tudo E rouba três computadores E é verdade É verdade É mesmo isso Ninguém sabe de nada Vamos para o próximo Estou de volta na fábrica Já reformaram a placa já Vocês botaram Eles trancaram Eles trancaram Está trancado Foram burros também, né? Eles trancaram Sabe o que eu faço? Quebra a rede Aí não dá Eu vou invadir Eu vou invadir Eu vou derrubar essa árvore para dentro E aí eu escalo Vai não, vai não Calculado Cara, não vai dar certo Está gravado aqui Meu Deus Entrei Quem ouça Não sei Quem ouça Trancar Aprenda o tab logo Calma, está agoniado Eu preciso roubar coisas de cartões Que estão por aqui Abra a porta Está mais aqui Trancado Não, não quebra Pega o trator e taga nessa parte aí Mas é isso mesmo Com licença Com licença, com licença Estou passando Com licença O trator que quebra tudo mesmo, né? Eu vou Dá licença Pronto, é isso que eu precisava Muito obrigada, trator Cadê o que eu preciso roubar? Cadê os meus dados Que vocês pegaram de mim Quebra 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 Se a Mukase estivesse em Harry Potter Ele teria um martelo Não uma varinha Aqui, ó Tá ligado? Olha, Harry, você tem um Meu Deus Ah, o que é isso? Harry, você tem uma varinha Mukase Mukase ganha um martelo Parabéns Eu tenho um martelo Que é isso É exatamente isso Que é preciso me roubar Rouba Ai meu Deus Meu amigo Meu amigo Eita, meu Deus Ativou o alarme Ativou o alarme, João Eu devo fugir A polícia Eu sou o Miranha Eu sei o que fazer Vai, Miranha Vai pra onde? Vai fugir Tu vai fazer o que? Tô fugindo, velho A polícia tá atrás de mim Mas eu preciso fazer o cu E agora? Tô fugindo Não dá pra fugir Ok, péssima ideia Eu tenho que fazer mais coisas Sabe nessa árvore de novo Cara, eu tô muito nervoso Onde que nós devemos ir? Nós E é lá na direita embaixo Dá pra ver um pontinho no mapa Não sei se sou eu Tô natando Eu sou um tubarão Cara, você é um aranha Um tubarão É na esquerda E outro na... Ih, ferrou O helicóptero tá vindo, hein João, acho que não deu bom pra mim João, a polícia Tá filmando minha combi Morreu Eu acho que eu devo ser rápido Eu pegarei rápido Eu quebro o alarme Quebro o alarme Queima Ah, você pode usar o instintor pra apagar E se eu jogar? Vai lá, vai lá Cala, cala, cala Os instintores Os instintores não gelam João, eu sou o famoso Homem boba Com licença Ah, eu vou usar uma bomba no alarme Olha que coisinha Eu sou o famoso Homem boba Ok, deu ruim Não deu bom Falei o quê, velho? Não deu bom Não deu bom Ruim Deu ruim Você pode congelar o alarme Eu não sabia Talvez funcione É só uma ideia Ok, eu tenho que ir pra essa outra casa aqui Vou barela agora Quatro segundos Preciso ir É aqui, não é? Você vai pra falar agora Pelo menos vai conhecer o lugar Ai, meu Deus Eu vou falhar, não Eu vencerei Peguei mais um Peguei mais um Pega esse carro É na frente Bora Ah Esqueci um detalhe A água Esqueci que ele não anda na água É aqui Eu tenho certeza que é aqui, Jonathan O último Ali Peguei Foge Eu preciso fugir A polícia tá vindo Não A Kombi Pula Não Pula, três Polícia Sou eu Não Tchau Para, para Tá louxa Mas você não sabe Que você tá falando A maior deusa do crime Trouxa Eu sou gangsta Eu sou muito criminosa Cadê o barco Que eu tenho que destruir Primeiro de tudo Esse é meu barco de escapatória Porque eu sou chique Ah Tubarão Tubarão Cuidado com o tubarão Porque eu preciso destruir Então Eu preciso destruir aquela casa ali Aquele barco ali Aquela cabine Que ninguém saiba Ninguém descubra Pega um barco e taca não Será que tem alguma coisa que eu posso usar aqui? Usa o barco Será que eu posso tacar um barco no negócio? Ah, pode tudo Vai Posso tudo, né? É verdade Calma aí Essa casa aqui Esse barco Com licença, hein? Dá a volta Vou dar uma só, velho Aqui vai ser igual ao Titanic Aqui vai ser igual ao Titanic Não, não Tá muito perto ainda Vire não, vire não Vá pras costas Vai ser igual Eita, tem barreira Não, nada Não tem barreira Vai ser igual ao Titanic Agora, hein, João Vai, Feio Seixilic Naviga noceano Como grande Titanic Vai Destrói Destrói A casa dos outros Ainda está de pé Lembra o cara deixou, na verdade Peraí, se eu tacar fogo Porque é feito de madeira, né? Queima Nossa, que fogo impressionante Ih, acho que vai se afastar Vai se alastrar Eu acho que irá se alastrar, João Precisamos botar fogo na casa Ótimo, falando de fogo Quê? A chama de incêndio ali em cima Fire alert, tá vendo lá? Onde, onde? Em cima, em cima, em cima Tem o mar em cima do teu jogo Meu Deus do céu, e agora? Apaga, apaga o incêndio pro Instituto Mas por quê? Apaga Já era Deu merda, meu Ok, ok Eu toquei fogo na casa inteira Tudo que importa Vou continuar atacando fogo E daí eu entro no meu barco e fujo Quanto tempo eu tenho, Jonathan? Minuto Eu consigo, eu consigo Quê? Que tá rolando? Eu afundei a casa em cima de mim Deu certo? Não deu? Tá, não Três minutos Ok, eu consigo Descobre, acabou Acabou, não acabou? Eu acabei, não acabei Não, não, falou pouco Quebra, não tem um pontinho ali pitando Tá, tem um pontinho ali Um metro, não sei o que Vai, rapido Foi? Quando foi? Os números são mais difíceis Vai ver Quando foi? Não Ali eu dei um metro ali, ó Foi, fora de Peraí Não quebrou tudo? Tô indo embora Tem quebrar o barco também Eu queimando a casa dos outros Não pegou o merda Ô merda, a polícia A polícia vindo Já era Cara, foi um fracasso agora, né? Cara, o que aconteceu, velho? Eu não entendi também O que que faltou? Vou investigar Deixa eu pegar meu carrinho Meu calhãobeque Vamos, calhãobeque Vamos investigar essa situação O que devemos ser destruído nessa cidade? O que será? Arrotei O que será que precisa da minha ajuda? Dos meus dots? Ali, ó Ai, foi sem querer Tacionei aqui, com licença O que será que precisa? Uh, troféu Não, não O que será que precisa ser destruído? Como é que eu desativo o alarme de incêndio? Cadê o alarme? Para eu destruir De incêndio? Cadê o alarme de incêndio? Eu acho que tá na cozinha Aqui não tem cozinha Tá com barco logo aí, mulher? É, mas eu quero saber Aonde que tem o alarme de incêndio? Não tem Tu usou fogo aí Por isso que pegou lá no centro Entendeu? Tem que fazer dessa vez não usar fogo Pô, mas fogo é tão legal, velho Ok, eu vou bater o barco aqui Com licença É a melhor coisa que a gente faz Barco é meio caminho andado Barco é meio caminho andado Ai, meu Deus Quebrei meu barco Você destruiu esse navio aí? Não, acho que não Não teria mostrado Aqui Vou jogar Uma, duas, três, arriba Yeah Sai Dá outra volta agora Vou dar outra volta mesmo Ah, peraí Não precisa dar outra volta não Peraí, peraí Quebra Quebra Vê se essa merda cai 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 Eita, cai em tu Cai em cima de mim essa merda Bora Fala um pedaço ali, boa Fiz, pronto Quebrou Agora vem outro ponto agora Pensa, Tab Consegui quebrar a casa Segura o tá, na verdade Uh, consigo olhar Ah, boa Consigo olhar Boa Vai explorando aí Vê se aparece o ponto Tem um cofre pra eu roubar É ele mesmo que eu vou É lá, André, então Vai lá Vou roubar esse cofre, velho Peraí, ele é opcional Achei, achei ali em cima Ou não Eu quero roubar o cofre, posso ser rica? Não, não O cofre é opcional, não tem outro lugar Ali, você viu? Mas eu quero roubar o cofre, posso ser rica? Ah, não, sim O cofre tem também Mas tem outro lugar É antes do cofre, você viu? Eu já achei, eu já achei Boa Então, caminhando pelo bosque Com minha super Ai, não quero Oxi, oxi, oxi Oxi Tá duvidando da minha força menor Cai, se tá a tua cabeça mais assim Tá duvidando? Foi, viu? Foi É aquela casa que eu devo destruir É essa casa A casa? É essa casa Não, tem alguma coisa aí da casa Primeiro andar Toque, toque Alguém em casa Peguei Hum, tem algo aqui mesmo Deixa eu me dar uma olhada Tem algo por aqui Que pode ser utilizado Olha, isso tá aqui Depois dessa parede, Jonathan É um cofre Ah Eu acho que você tem que quebrar pela porta Sabe, do cofre Deve ter alguma maneira Que eu possa abrir esse cofre Uma marreta mesmo Com fogo Queime Mas tu taca fogo aí dentro Pode levar um alarme de incêndio Cuidado, não tá ativando não Mas cuidado Taca fogo e água, sabe? Fogo e água Taca agora Nada a ver, João Tenho que queimar o cofre Não, não, não Para, para, para Tente tacar na entrada do cofre Acho que lá não pega, não Ok Tira esse cofre da casa primeiro Joga esse cofre fora da casa Vai Calma aí, calma aí Aí, ó Consegui Tá vendo? Agora Queime Abra Abra-te Ele não abre não, João Ih, rapaz Nada aqui Tá me atrapalhando Abre Vem com o que tá na escrita da missão Pra fazer o que é cofre Ah, tem que jogar no oceano Tem que jogar no oceano Com licença, com licença Joga esse cofre no oceano Não quero mais ele mesmo Joga essa meia da fora Vem cá, cofre Não vai me dar dinheiro Não vai me dar dinheiro Não serve pra nada Vambora Olha Vai Não vai vir não Vem logo, cão Oxi Pronto, resolvi Agora vamos arrastar esse cofre Eu montei um oceano da traitora ali Ali, né? Vou levar Tava indo pro outro lado Tive uma ideia Uma ideia melhor ainda Cofre, você fica aqui Como ele me irritou E ele não me deu dinheiro O fim dele será pior O carro vai quebrar o cofre E ficar no mesmo lugar, né? Não, eu vou dar uma só no cofre A massa do cofre é maior que a do... Lá vou eu! Tava quebrando Vai! Ih, apaguei pela boca Tá do cofre embora Tá, agora é opcional É roubar aquele negócio Posso roubar? Posso ficar rica com aquilo ali? Acho que é roubar, não li Oxi, vambora Vou de caminhão Com licença, tô de caminhão Tô passando Vou lá roubar aquele negócio lá que eu quero Com licença Com licença Epa, a missão tá por aí Com licença, tô dando ré Com licença, com licença Tá tudo bem Com licença Abra! Ó, tu tava abrindo aí Tava abrindo, mas eu não tô nem aí Com licença! Pera! O porteiro tu tá abrindo E eu lá, passando por cima Com licença Com licença Sai desse cofre Tá tudo... Então aqui está Com o meu outro caminha Com licença! Cofre que eu preciso Tu tá aqui em cima Tá aqui em cima Eu consigo subir nesse caminhão? Abre! Pra eu subir Não vou abrir essa Abre! Ah, dá pra abrir sozinho Eu tô puxando a porta Eu já ia falar isso É isso mesmo Já tentou abrir a porta Com delicadeza Abra! Ele não abre Ele não abre Eu jogarei no oceano Qual o outro? Qual o outro? Igual a todos O que ele fez comigo Esses cofres eles pensam, João Que podem dominar a gente Nossas vontades Devemos provar Que eles estão errados Eu que mando um Antes Vou jogar todos os cofres no duto Anda! Não tá bom Anda! Anda! Você tem que quebrar embaixo mesmo Vai cair tudo Vai Cai logo, vai Eu acho que esse cofres é maior Tá ligado? Anda! Muito bem Cara, se não der certo Eu vou ter que fazer a mesma coisa Que eu fiz com o outro Eu vou atropelar esse cofres Quer saber? Eu vou fazer isso mesmo Dá licença Você pode ter botado o cofres Minha Bora! Fui É, não deu bom Não deu bom Acho que ele perdeu até o caminhão Eu perdi até o caminhão Eu vou jogar com a minha força Do meus bracinhos mal Ele mesmo É melhor Ele perdeu até o caminhão Capotando essa história Bora! Ande! Faz motivado ele Assim é melhor, hein? Aí, ó, aí, ó Tum! Agora, hein? Tum! Tum! Bora! Tum! Tum! Caramba, que bruxou Ele quebrou o chão aqui Vamos! Anda! Tá até amanhecendo a cidade já E a mão que eles roubando ainda E eu aqui roubando Tá ficando de dia Eu aqui, jogando esse cofre fora Bora! Ah, caramba! Eu acho que eu me afoguei Eu acho que é isso, entendeu? Pode você pegar depois Olha você, fantasma, hein? Noguei fora Eu, fantasma Bom, agora nós vamos fugir Que a nossa missão foi concluída Destruímos a casa do perfeito Jogamos o dinheiro dele no rio E hora de fugir Ah, mas o caldo tá onde? Acho que tá ali Acerta, ó Ah, também, então Como é que você bate a cabeça, amor? Tá maluco Abaixa, abaixa Aqui está o meu Rota de Fúliga Vou deixar até esse barco aqui na frente Pra eu passar por cima desse barco Calma aí Fica aqui Será que vai passar? Eu acho que passa Fica aqui e vamos embora E aí! Ele abaixou esse vídeo Mais um dia concluído Na destruição de casas e de coisas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se tiver gostado Martelem o like aqui embaixo Acho que é muito importante para o canal Peguem a sua marreta aí Pá! Comenta o que vocês acharam O canal do Jonas está aqui na descrição Muito obrigada a cada um de vocês Eu vou derrubar essa pilha Em dedicação a todos Até o próximo vídeo Tchau!